Olá, eu sou o Luiz. Estamos de volta, novamente, de novo, outra vez. Para mais um Ressaque em Investigação. E dessa vez vamos mostrar. Luisa Sons está sendo possuída. Mas primeiro, já se inscreva no canal, dê like, ative o sininho de notificação. Para ficar por dentro dos fatos que são notícias no Brasil e no mundo. Aqui, nesse canal que é supimpa. Então, sem mais delongas. Bora pro vídeo. Roda a vinheta. Amigos e amigas, quem acompanha esse canal, sabe muito bem que tenho evitado de falar sobre satanismo, ou coisas sombrias, pois esse conteúdo, não alegra o algoritmo do YouTube. Porém, recentemente, alguns artistas estão se esforçando tanto para aparecerem aqui, que eu não poderia deixar de falar. Luisa Sousa já apareceu diversas vezes aqui no canal, sobre seu suposto pacto satânico. Porém, recentemente ela decidiu mostrar ainda mais. E está sendo cancelada. No clipe, Campo de Morango, a suposta cantora, usa uma estética bem satanista, com uma mistura inspirada nos filmes, O Exorcista, e Quero I, A Estranha. Desde o lançamento no clipe, de menos de dois minutos, Luisa Sousa já perdeu mais de 100 mil seguidores e o número não para de cair. Enquanto isso, o nome da cantora segue em alta no Twitter, em uma chuva de críticas à suposta música. As críticas em torno do clipe, são pela cantora aparecer em cima de uma cama suja de morango, fazendo alusão a sangue. Internautas chegaram a dizer que sentiram medo e agonia ao assistirem ao vídeo. Antigamente, o maligno, era discreto, subliminar, hoje em dia, o mal está estampado em nossa cara. E podemos ver, até mesmo, pelo semblante da cantora, de há alguns anos atrás, e como ela está hoje em dia. Ela não é a única, podemos citar também, Sam Smith, no começo da carreira e após o pacto. Totalmente satanista. Vejam só quem próprio satanista, disse sobre o clipe da cantora. O dia inteiro me pediram para fazer análise desse novo clipe da Luisa Sousa. Então eu vou deixar aqui registrado, até como material de estudo, para os frequentadores aqui do templo, para os meus alunos. Na minha perspectiva, a Luisa Sousa já passa por um quadro de possessão. Ela está possuída, não é de agora. Quem a conhece há mais tempo vê como ela criou uma personalidade totalmente diferente dentro dela. Isso é um dos sintomas da possessão. E isto serve como alerta. Há um tempo atrás, a Luisa Sousa procurou um pacto com Lilith. E isso transformou muito a personalidade dela, tornou ela mais magnética, com mais libido, fez mais sucesso. Porém agora, as entidades que eram para estar sob o controle dela, estão a dominando. Isso acontece por conta de uma péssima assessoria espiritual. As pessoas acham que se relacionar com Lilith é brincadeira. Que é uma deusa, uma divindade como outra qualquer. E não é bem assim. Se nós pegarmos a história do arquétipo e da deusa Lilith, desde a Suméria Antiga, nós vamos ver que em muitos momentos ela era tratada como um demônio. Então, lá na Acádia, depois na Suméria, entre os assírios, entre os babilônicos, ela era a rainha de uma categoria de demônios noturnos chamados Lilus. Os Lilus eram demônios chefiados por Lilith que vagavam no deserto à noite, entravam nos sonhos dos beduínos, tinham relações pessoais com estes homens, depois sugava a energia vital deles. Lilus também entravam na barriga de mulheres grávidas e provocavam abortos. Então, a gente precisa entender que Lilith tem seu lado obscuro, Lilith tem seu lado lunar, seu lado caótico, e não deve se brincar com ela. Lilith ficou muito conhecida nos Midrashim, da cultura judaica, no Talmud babilônico, em estudos esotéricos sobre a Kabbalah, sobre o judaísmo ortodoxo. Então, a gente encontra muito de Lilith no clipe dela. A abundância de sangue, essa questão de erotização, da sexualidade, a referência aos abortos provocados por Lilith. E, por fim, essa parte em que ela fala que vai sentar por cima. A gente encontra isso nas narrativas judaicas, lá do mito da criação do Gênesis e dessa relação Lilith-Adão. Lilith, pra nós, magistas, tem um caráter de iniciação, mas não de culto. Não se cultua Lilith. A Luísa Sonza enfia simbolismos lilithianos em todos os clipes. Lembrando que é uma deusa muito perigosa, uma entidade que você não tem total controle. Pode levar à loucura, pode levar a derramamento de sangue, assassinatos e... Até o nome da música, né? Sonho de Morango. E Lilith governa justamente os sonhos, o inconsciente, o plano astral. Assim, gente, nada contra o culto de Lilith. Mas levar isso a público, assim, jogar dessa forma na internet, eu achei de péssimo tom e total desaprovação do mago. Saudações e até a próxima. Em um podcast, a suposta cantora fala sobre o clipe polêmico e sobre as acusações de ser satanista. E aí esse sumiço, então, antes de lançar o álbum, é proposital, justamente pra você botar tudo pra fora nas músicas e fazer a galera esperar os lançamentos. É, é isso. E que você falou, assim, que o público faz parte disso, né? Como se colocasse uma luz e tal. Então você planejou tudo já esperando... Com toda a certeza. As respostas. Com toda a certeza. Mas aí... E tem algum plano B, tipo assim, ah, e se a galera não reagir assim, vai reagir assim? Ah, tá. É, porque ele tá com o... Não, é sempre uma surpresa. Mas são previsíveis demais. Às vezes, assim, tipo... Era esse mesmo que você esperava? Com toda a certeza. E a gente vê também. Tipo, tinha o plano B, mas não ia usar. Não, é. A gente vai vendo mais ou menos qual é a melhor saída, assim. O quanto também a gente peita, né? Sim. O plano... Desculpa. O plano B seria outra música? Sim. A gente tem algumas opções de música que já... Ah, vamos lançar essa daqui. Vamos lançar essa daqui. Tal, 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 tal. Que encaixaria... Não, tipo assim, ah, a gente não conseguiu atingir esse objetivo com Campo de Morango. Tipo, ah, Campo de Morango não deu esse rebuliço que a gente queria. Então, a gente lança mais uma nessa pegada pra chegar ali. E depois a gente responde, entende? Mas eles surpreenderam. Eles conseguiram fazer. Nunca só esperava isso. Mas eu acho que, tipo assim, é a intenção de provocar mesmo, assim. E de provocar não é no sentido, caralho, nossa, como ela é a pessoa mais inteligente do mundo. É também me colocar em questionamento. É também fazer as pessoas pensarem. É também as pessoas discutirem, sabe? Não é uma coisa de... A intenção não é apaziguar e falar, ai, que coisa lindinha e foda-se, sabe? Eu acho que o papel do artista é muito político também, sabe? Muito... Precisa disso. Eu acho que falta. As pessoas... Os artistas não se colocam tanto em risco hoje em dia, sabe? Isso me incomodou muito de um tempo pra cá. Inclusive as minhas atitudes também. Eu já lancei muita música, muito por... Ah, não. Isso aqui vai dar certo e vai dar certo e ponto e vou fazer, sabe? Sem... Não, aqui vai ser mais fácil, a galera não vai reclamar e tal. Ou vou fazer exatamente o que a rádio quer, ou o que fulano de tal quer pra entrar nesse espaço. Conseguir o que eu quero. Conseguir publicidade, porque eu não vou ser polêmica. Falei, cara, é isso mesmo que eu quero como artista? Puta, não me preenche, sabe? Então, esse álbum... Cara, se as pessoas estão estressadas com isso... Meu Deus! O escândalo íntimo é realmente um escândalo, assim. E a questão que falaram que teve a ver com o aboto por conta dos morangos e tal? Cara, o que eu vou responder pra essas pessoas? Eu só tô jogando o que falaram mesmo que eu li. Não! Não, não tem a ver com o aborto, nada a ver com o aborto. Não, eu acho que assim, sabe uma coisa que eu perdi com esse álbum? Mas cara, você viu que falaram que você lançou no dia da gestante... Cara, parabéns, inclusive, não sabia que era dia da gestante. Mas sabe que uma coisa que eu aprendi muito nesse lançamento, que é o quanto... Assim, alguns, tá gente? Não generalizando, mas assim, o quanto alguns crentes sabem mais sobre Lúcifer e sobre o satanismo do que sobre Deus. Porque eles sabem... Eu não sei... Eles sabem todos os rituais. Fala, não, que faz um giro aqui, não faz o que, isso aqui. Cara, a gente tava fazendo uma dança ali na minha cabeça, tava tudo certo, assim. E eles levam pra... Alguns, tá? Repetindo, não é todo mundo. Mas eles levam pra um lugar que eu falo assim... Nossa, vocês conhecem? Vocês tão lendo a Bíblia certa? Porque vocês sabem todo o processo que não sei o que é. O espírito não sei quem. A fulana, a deusa do não sei o que. E eu... Caraca, vocês realmente... E eu fiquei surpresa, assim. Eu... É que eu acho que por conta do mistério, a galera vai a fundo mesmo, entendeu? Eu acho que, né, pra achar uma resposta... Até lembra com o que você falava no comecinho da música? Que você falou esses dias que tava... Ah, sim, 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 sim. Que era o interesseiro, que eu botei ao contrário, né? Era, tá... E todo mundo falou assim... Nossa, ela tá ao contrário, é... Como é que é? Eu não lembro o que falava. Falavam... Falavam... Disseram que era tudo. E o ao contrário era só eu. Eu tava bebendo vinho. Sim. Aí eu falei, só que eu só vou falar isso com 25 anos. Que é quando pode falar de bebida. Só por isso. Aí eu falei... Oi, galera. Não, eu tô me sentindo. Falei, só vou falar quando eu tiver 25 anos. A galera fez, mano... Toda uma teoria. Inclusive eu. Não, ela tava bebendo vinho. Agora eu posso falar, gente. Olha que legal. Era só isso, galera. Mas eu gosto de instigar as pessoas. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, assim, no meu trabalho, sabe? Teve alguma coisa no campo de morango que a galera não percebeu? Sim. Bom, esse foi o vídeo de hoje, e como sempre, você as tira em suas próprias conclusões. Então, vamos ficando por aqui. Se inscreva no canal, dê like, e ative o sininho de notificação, para ficar por dentro dos fatos que são notícias no Brasil e no mundo. Aqui, nesse canal que é supimpa. Até mais. Até mais. Legenda Adriana Zanotto